Pelo menos, a gente citou quatro passagens que eles tinham cometido a isso. Quem se lembra pelo menos de uma aí? Uma passagem que eles já tinham cometido esse pecado de querer ser o maior que eles. Tinha Mateus. Ah, e Mateus? Tinha, tinha algo. Tinha três Mateus. Três. Mateus o quê? Vamos lá. Tinha um, não 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 tinha um. Não lembro. Ninguém anotou? É, doze, doze. Eu falei na primeira aula, lembra-se que eu falei pra trazer um palhaço? Não tinha um caderninho ali, mas não conseguia anotar, não é isso? Olha, eu vou citar uns quadros de versículo de novo, e aí pelo menos um eu vou pedir pra vocês lerem e a gente relevar. Olha, um deles era Mateus 20, de 20 a 28. O outro era Marcos 9, de 33 a 37. O outro era Lucas, de 9, 46 a 48. O outro era Marcos 18, de 1 a 5. Qual que vocês escolhem pra gente relembrar? Que eles já tinham, tinham, já cometido esse tipo de pecado? O caso não, eu dei Mateus aqui, velho. Você ia abrir Mateus? Aí vamos ver o Gustavo lá. Gustavo tá feadinho hoje. De 20 a 28, velho. Isso. Então, o outro filho, dizem-me, Deus chegou com os seus filhos, parte de Jesus, por bom, se pediu a ele, por favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu. Prometa que quando o Senhor se tornar rei, esses meus dois filhos se estarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos dois filhos dela, vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o carne, se que eu vou beber, podemos esconder ele. Então, Jesus disse, de fato, vocês beberão o carne, se que eu vou beber. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi o meu Pai que preparou esses lugares e ele nos dará a que quiser. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram ajudados com os dois irmãos. Então, Jesus chamou os dois para perto de si e disse, Como vocês sabem, os governadores dos povos padrões têm autoridade sobre eles e os poderosos mandam deles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser o portante, estivou o outro. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida para salvar muita gente. Amém. Lembram dessa passagem que nós analisamos? Lembro. Que a mãe de quem é? Era uma dos dois, do Pedro, acho que é isso. Era uma do Tiago. Ela... Como é? Do Zebedeu. Isso. Esse nome é difícil aí, né? Obrigado. 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 Obrigado.